No final de semana passada, a Rússia anunciou uma parada técnica para manutenção no fornecimento de gás através do Nord Stream 1 para a Europa. Mas aquilo que era só, teoricamente, uma parada técnica, acabou se transformando em um movimento contra as sanções feitas pelo Ocidente como um bloco em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia. Como vocês podem ver aqui na tela, nós temos manchetes falando que a Rússia diz que só retomará o fornecimento de gás pela Europa se sanções do Ocidente forem suspensas. A Europa, nesse momento, já sofre com grande inflação, com crise energética e isso tem potencial para agravar ainda mais a situação. E quais são os riscos que a Europa enfrenta agora e como que, inclusive, isso pode vir a afetar o Brasil? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí, pessoal do Você Mais Rico, meu nome é Bruno Perini, credor do canal. E nesse vídeo, a gente vai retomar uma temática que já foi comentada aqui no canal, que é a questão da inflação global, agora com foco na Europa. Se a gente for ver a inflação registrada nos últimos 12 meses, com os dados já de agosto, nós temos uma inflação na zona do euro em 9,1%. Desde que o euro se tornou a moeda da Europa, nós não vimos uma inflação mais alta do que essa. E dentro dessa inflação muito alta, um dos grandes vilões acabou sendo o custo energético. Se a gente for pegar o custo energético anual na Europa, a gente vê que o aumento de preços agora está na casa de 38,3%. E isso ainda é um aumento ligeiramente mais baixo do que o maior já registrado, que era de 39,6% com os dados do mês de julho. Logicamente, não foi só o custo de energia que subiu, também tem uma subida grande na questão dos alimentos, aumento de mais de 10% nos últimos 12 meses. Mas, indiscutivelmente, a questão energética, já que energia é um insumo para tudo que se produz e uma economia, tem puxado os preços na Europa para cima. E não foi por falta de aviso que isso acabou acontecendo. Eu vou colocar aqui, rapidamente, um trecho de cerca de 1 minuto e 30 segundos de uma reunião feita em julho de 2018, onde o Donald Trump avisava os dirigentes europeus, com mais foco nos alemães, de que depender energeticamente da Rússia não era uma boa ideia. Na época, o pessoal enfatizou muito que, na verdade, era apenas comércio. Ele disse, olha, eu sou a favor de comércio, mas, como ele vai falar no vídeo, energia, para mim, é uma questão diferente. Então, nós devemos proteger você contra a Rússia, mas eles pagam bilhões de dólares para a Rússia, e eu acho que isso é muito inapropriado. E o ex-cancellor da Alemanha é o head of the pipeline company that's applying the gas. Ultimately, a Alemanha vai ter quase 70% do seu país controlado pela Rússia com natural gas. Então, você me diz, é isso inapropriado? Eu não sei o que você pode fazer sobre isso agora, mas, certamente, não parece que eles pagam bilhões de dólares para a Rússia, e agora nós temos que defender eles contra a Rússia. Você sabe, NATO é uma aliança de 29 nacionais, e há algumas vezes diferenças e diferentes views, e também alguns desagreements. Eu acho que duas guerras de guerra e a guerra de guerra, nós estamos mais 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 juntos. Mas como você pode estar juntos quando um país está recebendo sua energia da pessoa que você quer proteção contra, ou da pessoa que você quer proteção contra? Porque nós entendemos que quando estamos juntos, também quando lidamos com a Rússia, nós somos mais fortes. Eu acho que o que nós temos visto é que... Não, você está fazendo a Rússia riqueza. Você não está lidando com a Rússia, você está fazendo a Rússia riqueza. Eu acho que até mesmo durante a guerra, NATO anaises estavam vendendo com a Rússia, e aí havia desagrements sobre o tipo de trade arrangements que nós deveríamos... Eu acho que trade é maravilhoso. Eu acho que energia é uma história muito diferente. Eu acho que energia é uma história muito diferente do que normal trade. E você tem um país como Polônia que não vai aceitar o gas. Você tem uma olhada em alguns países que não vão aceitar o gas, porque eles não querem ser captivos para a Rússia. Para que a gente possa ter como base o quanto essa dependência energética acabou tornando a Europa frágil diante das sanções contra a Rússia, antes do conflito Rússia e Ucrânia, o que a gente tinha é que a Europa importava cerca de 40% do seu gás natural da Rússia. A Alemanha, que é a maior economia do bloco, estava particularmente mais exposta, importando cerca de metade do seu gás natural. A Áustria, Hungria, Eslovênia, Eslováquia, cerca de 60%. E a Polônia obtinha 80% do gás natural vindo da Rússia. Com as sanções impostas pela guerra, com muitas barreiras sendo colocadas para comércio com a Rússia, a Rússia acabou usando essa grande dependência dos países europeus do seu gás como uma medida também de sanção. Eles simplesmente começaram a exportar cada vez menos gás para a Europa, até que, recentemente, eles simplesmente fecharam a torneira e disseram que só vão voltar a exportar gás caso as sanções sejam retiradas. E à medida que a Rússia foi diminuindo o suprimento de gás, como vocês podem ver aqui na tela, chegando até zero agora no mês de setembro de 2022, o preço do contrato futuro de gás negociado em euros também foi subindo bastante. Nesse momento, ele está em torno de 240 euros por megawatt hora, sendo que ele chegou a passar de 300 euros. Mas, mesmo assim, no patamar atual, se a gente for olhar o gráfico e comparar com o patamar de um ano atrás, a gente vê que o gás era negociado na faixa de 40, 50 euros por megawatt hora. Então, a gente tem, em cerca de um ano, um aumento de seis vezes no custo desse contrato. E, logicamente, todo esse aumento no preço do gás acaba sendo repassado para as pessoas físicas e jurídicas. E o impacto disso a gente vê nas contas de luz na Europa, que já estão motivando protestos em alguns países e também crises em certos setores da economia. Na verdade, até em setores que a gente não esperava ver algo assim. Na Alemanha, por exemplo, a gente já tem um preço da conta de luz entre cinco e sete vezes mais alto do que no mesmo período do ano passado. E aí nós vemos notícias, começa aqui. Esse é um perfil de um jornalista alemão, não vou me arriscar a falar o nome dele, mas está aqui na tela, provavelmente eu falaria errado. Mas a tradução do tweet dele era E aí ele coloca uma empresa de papel higiênico aqui, que eu vou falar aportuguesado como o Hackley, mas provavelmente não é assim que se pronuncia, que é uma grande fabricante alemã de papel higiênico, com uma história de um século, entrou com um pedido de insolvência essa semana, pois os aumentos maciços de preço de energia e celulose a levaram, a tradução colocou aqui, até um canto. Deve ser, por exemplo, até uma encruzilhada, alguma coisa nesse sentido. Mas veja aqui, papel higiênico. Então faça chuva ou faça sol, não vai ter uma variação muito grande no papel higiênico, é um produto de demanda inelástica. Tudo bem que você pode ter concorrentes também, tentando roubar o mercado, mas essa empresa existe há 100 anos. Então ela deve ter enfrentado concorrência durante boa parte da sua história. Na verdade, se ela existe há 100 anos, ela passou por Primeira Guerra Mundial, por Segunda Guerra Mundial, por conflitos políticos internos, por uma separação da Alemanha, na fase em que nós tínhamos a Alemanha Ocidental e Oriental. Ela passou por tudo isso, mas não está conseguindo resistir agora ao aumento de preços, sobretudo o energético, embora tenha sido colocado também aqui a questão do aumento geral das commodities no final das contas. O que se traduz também em aumento dos custos energéticos, já que gás natural e petróleo são commodities. E esse exemplo da empresa de papel higiênico foi um exemplo inusitado, mas essa questão de um grande custo energético afetando várias empresas da Europa está aparecendo em diversos setores. Ainda utilizando a Alemanha como exemplo, há uma empresa lá chamada Uniper, que é uma importadora de gás, que já foi resgatada pelo Estado alemão, primeiro com uma ajuda de 15,3 bilhões, mais recentemente com um novo pacote de 4 bilhões de euros, praticamente 4 bilhões de dólares, já que a gente vê uma paridade entre essas duas moedas, um assunto que já foi comentado aqui no canal, por que está acontecendo isso, remete também a essa questão da crise na Europa, e também ao fato de que eles demoraram mais para começar a subir juros em comparação aos Estados Unidos. E já na Alemanha também, uma expectativa de um pacote de 65 bilhões de dólares destinado a aliviar a conta de energia de empresas e também de pessoas físicas. E o mesmo deve ser feito por outros países do bloco. A Finlândia, por exemplo, já ofereceu 10 bilhões de euros de resgate. A Suécia, cerca de 250 bilhões de coroas suecas, o que daria uns 23 bilhões de dólares. E a nova primeira-ministra do Reino Unido, Alice Trust, que acabou de assumir o governo, já prepara um pacote de 46 bilhões de dólares para ajudar empresas britânicas a lidar com os efeitos da crise energética. E vendo esses pacotes todos sendo anunciados, a gente tem uma ideia da sinuca de bico na qual a Europa se meteu por depender excessivamente da energia vinda da Rússia. Porque veja que a Europa sofre com uma inflação muito alta. A gente viu que a energia é uma vilã, mas tivemos aumento de preços também em outras áreas. A medida ortodoxa utilizada para se combater uma inflação mais alta é realizar um aumento de juros. Então, o Banco Central deve aumentar os juros da Europa. Inclusive, nós temos uma reunião do Banco Central Europeu acontecendo amanhã. O Brasil já está adiantado nesse movimento, os Estados Unidos começaram esse movimento antes da Europa. E isso vem a combater o excesso de oferta monetária, o grande aumento que nós tivemos por conta da pandemia. Mas veja que, novamente, o grande vilão é a questão energética. E esse aumento de juros, ele tem zero efeito sob a questão de suprimento de energia vindo da Rússia para a Europa. Tudo bem que ele pode ter um efeito cambial, fazendo com que o ouro se valorize frente a outras moedas, mas ele não resolve a questão energética. E por conta dessa dependência de energia, o que a gente está vendo são vários governos querendo liberar pacotes de auxílio para empresas e pessoas. O que significa mais dinheiro entrando na economia. Então, enquanto o Banco Central Europeu tende a subir juros para dar uma freada na questão da inflação, o que a gente vê são governos dando auxílios para que as pessoas possam resistir a esse período de crise energética. Até porque, se eles não ajudam as empresas, as empresas podem vir a quebrar, como está acontecendo com a fabricante de papel higiênico alemã. E se a empresa quebra, ela para de ofertar produtos e serviços. E aí, novamente, se você tem uma restrição de oferta desses itens, você tem as pessoas novamente competindo por bens e produtos cada vez mais escassos. A mesma dinâmica que nós tivemos durante a pandemia, logicamente, né, não tão agravada porque par da economia já estava funcionando, apesar do efeito do aumento de energia. Mas veja que a situação na Europa não é simples. Então, diante de tudo isso, uma recessão na Europa ela é praticamente certa. O que a gente não sabe é simplesmente o quanto a economia europeia vai sofrer por conta da restrição energética. E aí, nós chegamos no ponto do Brasil. Porque, embora a crise esteja acontecendo lá na Europa e o Brasil, por ser um país autossuficiente em energia, ele é muito menos afetado, a nossa matriz de energia, a primeira coisa, é muito limpa, depende muito de energia hidrelétrica. A gente veio a ser afetado no ano passado porque nós passamos pela pior crise hídrica dos últimos 100 anos, já que desgraça é pouca bobagem, é uma pandemia sozinha, vem uma crise hídrica junta. Mas, nesse ano, isso já está praticamente normalizado. A questão é que quando os países que fazem muito comércio com o Brasil entram em crise, eles tendem a importar menos do Brasil. E se a gente for pegar a lista dos maiores parceiros comerciais brasileiros, a gente pensar que a questão da Europa nem afeta tanto a gente. Colocando aqui na tela, a gente vê dados de 2021, mas não mudou muito para 2022, que mostram que o maior parceiro comercial é a China, depois Estados Unidos, a Argentina, países europeus começam a aparecer só na quarta posição, Holanda, na décima a Espanha. Só que se a gente for somar o comércio feito com todos os países pertencentes à zona do euro, a gente tem mais comércio feito com esse pessoal do que, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, se a zona do euro entra em crise, eles acabam importando menos da gente. Sem falar que a China também enfrenta os seus problemas, Estados Unidos também enfrentam os seus problemas. Então, se o mundo todo vier a crescer menos, o que a gente tem é o Brasil exportando menos para esse pessoal. Nossa, então o Brasil vai ser muito afetado? Se a gente for pensar no que nós exportamos, são basicamente commodities. A gente exporta minério de ferro, exporta petróleo, exporta commodities agrícolas. Então, se você tem menos construção civil na China, por exemplo, a gente tem menos minério de ferro sendo exportado. Isso acaba afetando a nossa economia. Se você tem menos produção nos países, isso significa também menos exportação de petróleo, porque afinal de contas são mais empresas quebrando, mais empresas deixando de usar energia. Na parte das commodities agrícolas, a gente é menos afetado, porque a gente tem uma demanda mais inelástica. Ela até varia, mas as pessoas não deixarão de comer. Esse é o último tipo de coisa que a pessoa vai cortar do seu orçamento e mesmo assim ela não pode cortar totalmente. Ela reduz, ela troca o consumo dela, mas não tem como ficar sem comida. Por mais que o jejum intermitente esteja na moda, uma hora o jejum tem que acabar. Então o Brasil está mais resiliente comparado a outros países, mas isso não quer dizer que a gente está imune simplesmente a uma crise que está se desenhando tanto na Europa por conta da questão energética, quanto na China por conta de uma questão de crise imobiliária, quanto também nos Estados Unidos, onde recentemente fizemos um vídeo mostrando como lá a gente já tem uma crise imobiliária se desenhando. E aí o risco que fica no radar é quando que essas crises regionais vão se alastrar pelo mundo que é totalmente interligado na parte financeira. E nós já temos alguns alertas sobre isso, com chamadas de margem de 1,5 trilhão de dólares ou com o pessoal levantando preocupações sobre um possível Lehman Brothers acontecendo na Europa. Então imagine um grande banco quebrando por conta de insolvência de várias empresas que têm dívidas, por exemplo, e não vêm a pagar as suas contas. Poxa, Bruno, mas diante de tudo isso, então o que fazer com o dinheiro já que a gente tem um cenário tão incerto assim, mas onde provavelmente se desenha uma crise que vai vir a afetar o Brasil no final das contas, já que pode afetar o mundo inteiro. A resposta, na minha visão, é sempre ter o seu patrimônio diversificado, não estar alavancado, não estar muito concentrado em poucos ativos, porque se a gente tiver uma crise, a gente pode ver preços de ativos de risco caindo mais, e isso não é problema para quem tem uma carteira diversificada. Na verdade, você pode ver ótimos ativos com preços em queda devido a essa situação global, mas com resultados melhorando. Esse é o melhor momento para se comprar esse tipo de ativo. Agora, para comprar, tem que estar vivo. E o cara que está endividado, que está muito alavancado, que está muito concentrado e que não tem diversificação de verdade, que na minha visão é ter edificação entre moedas, ativos, países e até cabeças, deixando uma parte do seu dinheiro na mão de outras pessoas mais inteligentes do que você, esse cara acaba sendo mais afetado por isso. Quem sobrevive consegue comprar bons ativos a melhores preços, que deve se recuperar após as crises, porque as crises vêm, mas uma hora elas vão embora também. E quem sobrevive acaba se dando bem no final das contas. Bom, esse era o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal, deixe também um comentário dando a sua opinião sobre o que está acontecendo lá na Europa, inclusive você que mora na Europa e acompanha aqui o canal, pode falar com muito mais conhecimento de causa sobre como está essa questão do aumento do preço da energia no país onde você mora. Esse tipo de comentário acaba agregando bastante, porque aqui no Brasil a gente acaba tendo a nossa visão limitada somente pelo que sai na mídia e pode ser que a situação esteja melhor ou pior. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.